Galera, dei uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. E aí, galera? Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, hoje eu vou falar a respeito aí sobre o porquê, né? Tô demorando pra postar vídeo, essas coisas e tal, mano. Vou falar pra vocês aqui agora, mano. Ultimamente vocês sabem que eu tô tendo muita dificuldade, né? Desde julho, mano. De julho não, desde maio, né? Na verdade, desde abril, quando eu comprei esse notebook aqui, eu tenho mais dificuldade pra postar vídeo do que antigamente, né? Por aquilo que parece, esse notebook é melhor de se gravar, melhor de editar vídeo, melhor de fazer as coisas, né? E aí eu não consigo postar com frequência, mesmo sendo o melhor hardware do que o antigo, né? Que eu usava. Inclusive eu gravo o Playstation 2 nele agora, né? Eu gravo com o emulador, coisa que não era possível antigamente. Bom, por que então eu não tô conseguindo manter essa frequência? Parei de postar aquela coisa de dois vídeos por dia, mano. Vou falar pra vocês, cara. Ultimamente tá muito osso, tá muito osso, tá? Trabalhar, estudar, sempre foi muito chato, mano. Muito chato. Mesmo às vezes faltando aula, eu não consigo ter ânimo, cara. Pra pegar o notebook e gravar vídeo, cara. Eu sinto que, sei lá, mano. Eu não consigo, tá ligado? Não consigo. Às vezes é quando a gente mais planeja em gravar vídeo. Por exemplo, só pra gravar esse vídeo que eu tô gravando pra vocês agora, de aviso, né? Um comunicado já é difícil pra mim, cara. Imagina então pegar a minha manete, pegar o headset, abrir o emulador, configurar o... Nossa, mano. Pra mim dá muita preguiça às vezes, cara. Mas o pior é que eu gosto de gravar, tá ligado? Mas essa preguiça sempre me impede. E outra, não é só preguiça também, cara. O que acontece? Eu sempre tô disposto a gravar, mano. Mas quando eu vou gravar, uma coisa acontece. Por exemplo, agora. No momento, eu ia gravar, né? Eu já tava a gente inteira, mas a falta de internet, ela me desanimou bastante, cara. Já não é de hoje que ela vem me desanimando, né? Sempre que eu fico sem internet, eu já fico de cabeça abaixo. Eu não consigo gravar, né? Só de saber que eu já tô sem internet, mano. Então, essa internet já eu tô pra trocar já faz um tempinho. Faz umas duas semanas já que eu tô pesquisando outros operadores, né? Inclusive, eu vou fazer a live quando tiver. Já essa internet instalada aqui, né? Quando eu não puder postar vídeo, então eu vou estar fazendo live, mano. Porque assim vai ser melhor, né? E outra, cara. Também, trabalhar a história, como eu já disse, tem sido muito ruim, né? Pra mim. Mesmo eu, às vezes, ir faltando a aula. Eu não consigo, mano, gravar. Eu não tenho ânimo nenhum. Às vezes, quando eu tô conto de gravar, eu não tenho privacidade, né? Como eu já disse, eu não moro sozinho. Moro com meus irmãos e pais. Então, é meio difícil, cara. Meio difícil, tá ligado? Ser youtuber nessas condições. Mas isso não quer dizer que eu vou desistir, nem vou diminuir no ritmo. Pelo contrário. Eu vou estar batalhando. Eu vou estar conseguindo algum jeito, né? De estar gravando mesmo nessas condições. Porque se eu quero uma coisa, eu tenho que buscar, certo? Então, eu não vou deixar desistir do meu sonho só por coisas pequenas, cara. Eu tenho que vencer, primeiramente, a preguiça, né? Porque, às vezes, eu tenho tempo de fazer alguma coisa. Por exemplo, quando eu chego do trabalho, antes de ir pra escola, eu tenho uma hora e meia. Mais ou menos, nesse intervalo aí. Eu posso estar editando vídeo, eu estar gravando. Mas, mesmo assim, eu quero relaxar, né? Porque, ok. Eu tiro uma hora de almoço, quando eu chego do serviço. E, tipo assim, eu chego em casa aqui, mais ou menos, umas três e meia. Lago o serviço três horas, chego aqui em casa, umas três e meia. E fico até cinco horas, mano. Essa é uma hora e meia. Mais ou menos, eu podia estar gravando ou editando, né, cara? Mas, mesmo assim, a preguiça me corrói, cara. Porque eu aqui pareço. Eu prefiro ficar relaxando, vendo vídeo, ou jogar videogame com meu irmão. A fazer vídeo pro canal, né? Então, às vezes, eu bate essa preguiça e eu peço essa desculpa pra vocês, cara. Porque é muito difícil mesmo. Eu não tenho mais aquela animação de fazer vídeo antigamente, né? Antes de eu trabalhar. Eu nunca tive as coisas e, mesmo assim, eu corri atrás de qualquer jeito pra trazer vídeo pra vocês. Hoje eu tenho tudo na minha mão, mas eu não consigo fazer. Às vezes, quando eu tô com vontade de estar gravando mesmo. E agora tem tudo pra gravar. O que acontece, mano? Acontece alguma coisa urgente aqui em casa. Ou eu tenho que ir pra estudar porque é época de prova. Ou eu tenho que fazer uma coisa muito importante, né? Então, isso acaba me tirando um pouco do foco também. Então, é isso, cara. É por isso que eu não tô postando um vídeo. Ultimamente, né? Com tanta frequência que eu postava antigamente. Toda semana eu falo. Agora eu vou começar a postar vídeo todo dia. Agora eu vou começar. Agora eu vou começar. Mas também é uma burrice minha, cara. Eu sempre quero fazer os vídeos em cima da hora, tá ligado? Nossa, cara. Tem que gravar vídeo pra hoje. Tem que gravar vídeo pra hoje. O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 4. Na quinta-feira. Nem sei quando eu vou estar postando esse comunicado a vocês, né? Provavelmente é hoje mesmo, mas... Vamos ver, vamos ver. O que eu vou estar fazendo? Então, eu vou estar gravando tudo, mano. Tudo, tudo em um dia só. Ou quando der. Eu vou estar gravando até domingo aí. Pros dois canais, mano. Eu vou estar gravando aí o Rumo Estrelato. Que vai estar sendo de segunda a sábado. Ou segunda a sexta. Não sei. O que der eu vou estar fazendo. Então, vai estar sendo assim, cara. Não vou ficar gravando o vídeo em cima da hora. Portanto, vai ter algumas consequências, né? Por exemplo, não vou poder mandar salve pra vocês direito. Porque o vídeo já vai estar editado. Só vou poder mandar salve nos vídeos de segunda, né? No caso, que eu vou estar gravando depois do vídeo da sexta. Então, eu vou poder ver os salve de vocês. Ou eu posso juntar os salve de vocês em todos... Tipo, cada vídeo, tá ligado? Eu pego... Ah, eu vou pegar o vídeo de segunda-feira passada em que pedir o salve. Então, eu vou mandar nesse vídeo de segunda. Então, o salve de terça, eu mando na próxima terça. Ou salve de quarta, eu mando na próxima quarta. E assim vai indo, tá ligado? Eu sempre gostei de mandar salve pra vocês, mano. Porque esse é o mínimo que eu posso fazer em questão de vocês estarem me retribuindo com esse feedback, tá ligado? Então, eu fico meio bolado quando eu não consigo mandar salve pra vocês, cara. Por mais que você não acredite, eu me importo sim mandar salve pra vocês. Bom, mas é basicamente isso. Porque eu não estou conseguindo postar vídeo, tá? Mais um comunicado pra vocês. É sempre bom estar informando a vocês, né? Porque vocês podem se desescrever justamente pela falta de frequência de vídeo. Mas não é isso que eu quero, tá ligado? Não é isso que eu quero. Vou estar lutando, mano, pra estar cada vez mais postando vídeo pra vocês. Eu quero me firmar logo, cara. Eu sinto que tá quase lá pra eu começar a viver disso, tá ligado? Eu sinto que meu sonho tá quase chegando, cara. Graças a Deus por isso. Basicamente, Deus tá me dando tudo na mão. Mas só falta mesmo eu me carregar desse fardo, tá ligado? E outra, galera. Uma coisa que as pessoas têm que entender, cara. As pessoas precisam entender. Esse canal é focado no PS2. No PS2, tá? Falo isso porque é um haterzinho. Mas não vou falar só por causa do hater. Mesmo assim, tem inscritos fiéis aí que comentam isso. E eu vou responder vocês aqui, mano. Esse canal é focado em PS2. Pode ser que um dia tenha uma série de jogos não seja de PS2. Sempre vai ter uma série de PS2, ok? As pessoas precisam entender que esse canal cresceu por causa do PS2. Tá crescendo por causa do PS2, mano. Outra coisa também. Eu gosto de fazer de coisas que eu entendo, tá ligado? Então o PS2 é o game que eu mais entendo. São 10 anos de PS2 que eu tenho, mano. Então, geralmente eu costumo fazer coisas que eu entendo, tá ligado? De conteúdo que eu entendo. Então, mano. Não adianta cobrar outra coisa que eu não vou fazer, tá ligado? Muito menos se vocês pedirem de um jeito muito rude. Então, tenho mente que esse canal aqui é focado no PS2. Ela fala, ah, Samuel. Ah, mas se você poderia ter feito outra coisa pra crescer esse canal. Trazer o PS mais atualizado. Galera, olha aí nos meus primeiros vídeos, mano. De 2015 a 2016. É tudo pés de PC, cara. É claro, né? Que o frame rate lá era ruim. A qualidade era baixa, né? Devido aos travamentos. Mas, mano. Sempre tentei variar o conteúdo. Até achar o Homem Astralato, né? Pra crescer o canal, mano. E sempre os jogos de PS2 sempre deram mais visualização aqui no canal, mano. Mesmo sem eu postar antigamente, né? Antigamente, eu postava só Naruto, né? No PS2. Foi a primeira série do canal. Inclusive, foi o primeiro vídeo do canal. Foi de Naruto. E não tinha retorno nenhum, mano. Tinha retorno dos meus amigos só, tá ligado? Porque eu divulgava lá. Os caras dão uma força lá. Nada mais, nada menos do que isso, cara. Com os seis meses depois de criação, eu soltei um vídeo de Homem Astralato. Aí, tipo assim, não tinha dado muito retorno, tá ligado? Mas comparado aos vídeos de GTA San Andreas que eu fazia no PC. De PES 2016 no PC que eu fazia, tá ligado? O vídeo de Homem Astralato de PS2 tava muito retorno, cara. Muita retorno. Foi aí que me deu vontade de continuar. Porque era uma coisa que eu entendia e que eu gostava de fazer, tá ligado? Era um dos jogos, um dos modos de jogo que eu mais gostava de jogar. Depois de Master League. Inclusive, Master League agora tá em segundo plano pra mim, né? Pra mim, eu gosto mais de Homem Astralato do que Master League hoje em dia. Justamente por causa do canal, né? Então as pessoas precisam entender isso, mano. Foi o Homem Astralato que salvou meu canal. E tá aí até hoje. Se eu fizesse outra coisa, além de PS2, meu canal com certeza não iria crescer, né? Mano, se você quiser ver conteúdo de PS atualizado, cara. Tem vários canais. Eu só seria mais uma pessoa. Eu só seria apenas mais uma aqui no YouTube fazendo conteúdo, tá ligado? Esse tipo. Eu prefiro ser a pessoa que... Uma das pessoas, né? Que menos fazem tal conteúdo. Então, por isso... Geração Gamer, mano. Então, Geração Gamer é um exemplo, cara. É um exemplo de como o canal dele cresceu. Fazendo Rumor Status de PS2, Master League de PS2. Deu um crescimento insano, mano. Um crescimento insano, então. Olha só, mano. Quantos inscritos ele tem. Claro que ele não faz só de PS2, né? Mas olha só quanto público ele atraiu só jogando PS2, mano. Foi uns 30 mil inscritos, mano. Mais ou menos antes dele começar a fazer... O PES 2019 no PC, né? Então ele atraiu muitos inscritos mesmo, cara. Muitos de PS2. Bom, galera. Então, só esse aviso pra vocês aí. Que nem fazer vlog. Porque, mano. Não tem nem comando pra gravar pelo celular agora. Mais um comunicado mesmo. Conversando com vocês, né? Explicando a fase do canal aí. E outra coisa também. Eu tava pensando, galera. Eu vou focar só em Rumor Suelata agora. Não tô finalizando. Não tô botando um fim na série de Master League do Bomber Pet. E nem tô desistindo do PES 2019 na Master League, tá? Mas eu quero fazer um teste temporário. Pelo menos até início do ano que vem. Eu vou estar postando só Rumor Suelata agora. Pra testar, pra ver. Se vai ter um retorno bom. E se dá certo, cara. Dá certo esse negócio de manter uma série só. Porque eu não consigo, cara. Comecei agora a PES 2019 no Rumor Suelata. E não tô conseguindo manter a Bomber Pet Master League. Eu quero muito fazer essa série, cara. Mas eu vou dar só uma pausa por enquanto. Vou focar agora só no Rumor Suelata no Samuzovich. Inclusive, tá evoluindo muito bem. Tá indo muito bem a série, cara. Eu gostei muito da qualidade que o Ben Game me ajudou, né? Pra colocar o emulador ali. Então, por enquanto eu vou focar só nisso. Mais pra frente, o Rumor Pet vai voltar, beleza? Só um teste que eu quero fazer. Infelizmente, né, cara? O YouTube tá acabando com os canais gamers. Então, a gente tem que viver de teste. Por enquanto, né? Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de passar no meu canal novo. O primeiro link é na descrição, mano. Nosso canal secundário. O meu, do Wellington. E do Emerson, que é o Jules, canal Jules, mano. E não esqueça de se inscrever no canal do Passos de Bolto Man. Que é o super parceiro, meu Thumb Maker, mano. Tá ajudando muito no meu crescimento aí do canal. Inclusive, eu queria parabenizar ele pelos 1K que ele chegou ontem, né? Parabéns. Meu mano, Felipe Junior. Tamo junto. E seu canal vem crescer mais e mais. Beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Espero que vocês compreendam. Deixe a sua opinião quanto a isso. E vejo vocês na próxima, beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.